Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Na verdade é que eu não estou tendo tempo, não é mais, eu estou descamprando para dar conta também dessa coisa de malhação. Com essa coisa de crescimento, eu acho que é trabalho, trabalho sempre. É meu, trabalho da minha equipe, junto com os fãs, saber o que eles querem e dar para eles o que eles querem. Eu acho que é isso que faz o crescimento da gente. Quando explode o coração, é muita emoção.